Fala ai galera pd esse aqui é o felipe traçém com mais um vídeo para o canal é só um vlog que eu quero falar com vocês que é uma coisa sobre o canal e o que eu planejo fazer bom galera eu compreendei compor o nosso canal em uma network é isso que vocês estão vendo mas ai eu quero falar disso com vocês ta e que será agora mesmo mas peço que deixe seu like ai e se inscreva no canal ta bom galera eu planejo compor o canal em uma network freecom mas só que eu copo tanto problema ai ta sendo receitado no canal ai tem uns problemas que eu quero falar contigo que é que fica os direitos são corais vocês saem o ai no canal coloquei ai em cru novamente ca porque é outra musica que vocês saem bem bom que ela ta antiga e em cru por recente tem direitos aos corais porém usei o remix galera quando falam que o remix não tinha direitos aos corais ai eu faço isso que consigo receitado na freecom galera até eu queria pôr o canal na full screen só que tem um problema a full screen não ta chegando mais esse que é o problema que eu tenho que enfrentar se um de vocês souber uma network boa comenta ai ta que eu focar lento ai eu focar uma olhada ai se uma que eu coscar obrigado ta ai eu com um ame no seu comentário ta e provavelmente eu posso ficar uns dias sem postar vídeo especificamente porque eu quero melhorar o meu pc ta pra eu fazer vídeos no verão inteiro porque no ano que vem você vai ter frequência porque eu só conformado agora só que eu fiquei com uns horários porque muitos de vocês até tem aula aí talvez a partir de março eu posso só por vocês que vai ter vídeo ta mas então é isso se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou